No horizonte, uma estrela a brilhar Iluminando cada passo a trilhar Com seu exemplo de amor e humildade Jesus, o caminho da verdade Jesus, luz que guia o melhor presente divinal Nosso modelo de como amar e perdoar Segue os seus passos, Ele é o nosso guia Jesus, a verdade Que emana a vida no aqui do estudar No horizonte, uma estrela a brilhar Iluminando cada passo a trilhar Com seu exemplo de amor e humildade Jesus, o caminho da verdade Jesus, luz que guia o melhor presente divinal Nosso modelo de como amar e perdoar Segue os seus passos, Ele é o nosso guia Jesus, a verdade que emana a vida A verdade que emana a vida A verdade que emana a vida